Nessa belíssima praia aqui em Santa Catarina, a poucos metros daqui, existe um hotel abandonado. Daqui da beira-mar se enxerga as ruínas. São um hotel com dois blocos ali e várias casas abandonadas no mesmo local. É uma belíssima praia. Olha só que legal, pessoal. Tem várias casas lá, ó. E aqui a fachada do hotel de frente para o mar. Veja só o estado que se encontra. Até um fogão ali, pessoal. Balcão daquelas pedrinhas, ó. Ficou só as ruínas mesmo. Mesmo numa praia bonita, aqui em Santa Catarina, sempre se encontra locais abandonados. Fácil, ó. Ficou só as ruínas. Ficou só as ruínas. Ficou só as ruínas. Ficou só as ruínas. lá nos fundos tem uma sequência de várias casas também abandonadas a vista lateral aqui do hotel aqui tem mais uma casinha pequena e lá as paredes do hotel parte de trás do hotel e logo aqui mais casas também umas parece que tem moradores e outras abandonadas aqui é uma das últimas casas do terreno desse hotel são várias casas toda abandonada que pertencem lá ao hotel então não não só o hotel lá na frente abandonado mas como é todas essas casas aqui e muitas tem até móveis dentro você vê ali mesa cadeira então várias casinhas e um hotel abandonado bem na frente da praia e lá tem outra escondida no meio do mato e aqui a entrada de luz ali o poste derrubado e aqui a caixa d'água que abastecia o hotel e as casas escondidas no meio do mato olha só pessoal a caixa d'água a capacidade bem grande tá um banhadão ali pra chegar perto